Pouca gente sabe disso, mas você pode manipular as energias do universo para conseguir receber rapidamente uma notícia que você está esperando. Verdadeiros milagres podem acontecer se você aplicar tudo o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque outros conteúdos como esse estão vindo por aí. Vou te passar 5 dicas de lei da atração para destravar sua vida. Dica número 1. O que determina o tempo para a manifestação de um desejo é o grau de certeza de que você vai conseguir. Quanto maior a certeza de que esse pedido é possível, mais rápido você consegue. E se você acha que algo é impossível, aí vai ser impossível mesmo. Dica número 2. O sentimento de inveja aponta para algo que você quer, mas que você não tem. Uma pessoa que já possui uma vida próspera não sente inveja de quem tem prosperidade. Inveja é sentimento de quem está em estado de escassez. Quando você sentir inveja de alguém, busque mudar o sentimento e passe a abençoar e admirar essa pessoa. Pense, uau, que incrível que ele tem isso. E eu posso ter também. Lembre que o universo tem infinitas possibilidades. Dica número 3. Você precisa fazer todo o possível para vibrar positivo a maior parte do tempo. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que o universo nivela o padrão. Se você vibrar positivo 3 dias e negativo 2 dias, o universo vai encontrar a média disso e vai trazer resultados compatíveis com essa vibração. Então pare de reclamar, pare de resmungar, pare de praguejar. Essas coisas derrubam a sua vibração. Dica número 4. Limpe o seu ressentimento. Perdoe, ressentimento é sentir de novo. Quando você lembra de uma mágoa passada e reencena memórias de dor e raiva, você perpetua as mágoas. E aí as mesmas situações voltam novamente no futuro. Liberte-se da mágoa. Perdoe. Não faça isso pelo outro. Faça isso por você, porque é o melhor pra você. Dica número 5. Se algo não está dando certo de jeito nenhum, é porque talvez o seu caminho não seja esse. Ou não seja exatamente do jeito como você está fazendo. A inteligência divina sabe o que é melhor pra você. Não exija que tudo aconteça exatamente como você pediu. Deixe espaço para que o universo te surpreenda. O universo tem infinitas possibilidades que nós nem sempre conseguimos imaginar. Grandes milagres acontecem para quem está aberto para as infinitas possibilidades do universo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Te convido novamente a se inscrever no canal e eu vou deixar aqui uma dica extra. Eu tenho postado aqui no canal diversos vídeos pra desbloquear a sua vida. Os vídeos se completam. Quanto mais vídeos você assistir, mais você vai descobrir como remover as travas que estão te impedindo de ter a vida que você quer e que você merece. Assista a mais vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist pra você clicar e aproveitar. Até! Tchau! Tchau! Tchau!